Música Fala ai pessoal aqui é o Kronos e sejam bem vindos a mais um vídeo E dessa vez galera eu queria mostrar pra vocês que eu minerei muito cara Olha a quantidade de ferro que eu peguei aqui ó Muito ferro mesmo, dá um bolo de bloco de 64 mais um pouco E eu consegui também as nametags pra gente conseguir dar os nomes que vocês deram as sugestões aí pros nossos cavalinhos Então pra quem não sabe coloca a nametag aqui na bigorna E você vai precisar de 5 de level e aí você pega aqui e escreve o nome que você quer No caso aqui o nosso primeiro cavalo branco que vocês confundiram aí e acharam que eu queria um nome pra ele Ele vocês já tinham dado nome E agora o Creuvaldo que é o nosso burrinho Tá aqui As outras duas nametags galera eu vou pedir pra vocês darem outras sugestões Porque vocês deram bastante sugestões aí mas todo mundo tava pensando que era pro cavalo branco Mas o cavalo branco foi o primeiro que vocês escolheram E vocês comigo né E aquela luz lá galera é o nosso novo bico Eu coloquei ele lá eu fiz com ouro porque era o que eu mais tinha pra fazer E tá faltando aqui um pouco ainda olha só Mas ele já tá dando speed 1 aqui Eu quero terminar ele e ele vai ser o que a gente vai usar pra dar a nossa velocidade pra gente construir lá o reino Mas o reino vai ser mais pra frente ainda tem muita coisa pra fazer E agora vamos dar os nomes aqui pros nossos cavalinhos É... vou começar com o nosso cavalinho branco que foi o primeiro Tá ali ele saltando Vamos aqui É... deixa eu ver se eu tô com a nametag certa Tô... aí é só clicar nele e... Aham... Spirit Cara muito maneiro esse bagulho de nametag E... eu falei que nem funkeiro agora esse bagulho Vamos aqui dar o nome ao Creuvaldo Vamos lá Creuvaldo Tá aqui Nossa burrinho Creuvaldo A gente também precisa botar o nome pra nossa mulinha aqui Mas... eu queria explicar pra vocês o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui Então... o que a gente vai fazer É... uma construção lá na nossa ilha voadora Mesmo eu não tendo terminado ela Eu quero construir lá alguma coisa Uma casa Mas... eu não sei ainda direito como é que ela vai ficar E... por isso eu vou começar a construir ela lá E assim que eu tiver alguma coisa pronta Ou quase pronta Alguma coisa Uma base Eu volto Tandandandam Alá Aí galera Consegui aqui Fiz alguma coisa aqui Tá começando a sair a nossa casa aqui da ilha voadora E eu fiz ela com lã cinza Cinza claro, né E com brick aqui assim Na verdade eu tinha feito ela com madeira Mas aí achei que tava feio E resolvi refazer Então eu tô refazendo ela aqui Botei essa cerquinha de nether brick E botei esses bricks aqui e tal Botei essa plantinha Ainda nem terminei de botar madeira aqui embaixo É... precisa colocar madeira Porque senão essa folhagem some Mas eu vou continuar aqui construindo E quando tiver mais alguma coisa pronta Eu mostro pra vocês É... antes de fazer essa pausa aqui Eu queria falar com vocês Que antes de começar a gravar esse vídeo Muitos antes É... eu tava com muito lag Cara, minhas frames estavam muito baixas E agora, olha só Gravando eu tô com 58 frames É... é uma frame razoável Mas quando eu paro de gravar Agora tá até em 30 Estabilizou Mas quando eu paro de gravar Minhas frames ficam em 100 E... antes quando eu tava com as frames baixas Elas ficavam em 30 40 Sem gravar E tava muito difícil de gravar esse episódio E eu consegui resolver o problema do meu computador Eu acho que era vírus E... o que que eu usei pra resolver? Eu queria dar essa dica aí pra vocês Caso vocês também tenham muito lag no Minecraft É... eu usei um programinha chamado ComboFix Ele dá uma olhada no seu computador Se tem vírus e tal E ele retira Eu também passei o meu antivírus Avast E... eu passei o Ccleaner Que limpa o registro do... do computador Das coisas que você deletou e não... desinstalou e tal E isso ajudou muito Minhas frames sem gravar tão em 100 Bom, é isso aí O recado tá aí A dica tá aí E agora deixa eu construir aqui Quando eu tiver mais alguma coisa pronta Eu volto Pronto galera Ó, só acabei aqui o segundo andar Acabei de fazer as paredes, né Ainda falta fazer o piso Mas eu acho que tá ficando bem legal Eu fiz de madeira de pinheiro Refinada, tábua, né E agora eu vou fazer o telhado Que eu resolvi fazer de... Escada de... Nether brick, né Eu vou terminar aqui o telhado Aí vai faltar a gente colocar as janelas de vidro Colocar essa partezinha ali da janela Que é de trapdoor E... praticamente a casa vai tá pronta Eu coloquei também aqui o... Gravel Coloquei essas portas de ferro Acho que tá ficando bem legal É... Digam aí se vocês estão gostando Eu tava pensando da gente fazer aqui uns canteiros Olha só Nesse espaço aqui Colocar umas plantinhas e tal Bom, eu não sei ainda como é que isso vai ficar no final Mas... Assim que eu tiver terminado esse telhado E tiver um pouco mais pra mostrar Eu volto Ok, pessoal Olha só como é que a casa já tá ficando Eu terminei o telhado Eu fiz também uma chaminé, cara E tá muito linda Digam aí se não tá linda, cara Tá muito bonita essa casa aqui Eu também já fiz aqui, ó Ahá Fiz uma lareirinha aqui Muito maneira E fiz o piso do segundo andar De... É... Bloco de clay queimado Acho que ficou bem da hora aqui, ó Ficou bem diferente essa casa Eu acho que é a casa mais diferente que eu já fiz Embora ela seja quadrada, né Meio quadrada Eu achei ela bem diferente E eu gostei bastante Eu tinha feito teto aqui do piso do segundo andar De madeira E aí não deu certo Porque a madeira tava pegando fogo Por causa da minha lareira aqui Então eu troquei pra esse bloco de clay aqui E eu acho que ficou muito mais bonito É... Outra coisa que tava acontecendo É que tava pegando fogo aqui na parede Então eu tive que fazer isso daqui, ó Eu troquei a parede por bloco de brick E fiz isso daqui pra fazer a chaminé Eu ainda vou subir ela ali e tal E aqui ficou bem feio, né Mas eu tô pensando em fazer uma porta aqui E aqui montar uma outra área aqui Com canteiros Que vão ser de... Netherwart Vai ficar uma parada muito diferente Eu acho que é legal porque Isso daqui é uma ilha voadora Então também já é uma coisa muito diferente E pra cá eu tô pensando em botar a ponte Que vai ligar essa ilha aqui A outra ilha que vai ficar bem longe Mas... É... Vai ter a ponte aqui pra chegar lá Então... Vai ser legal ter uma área aqui atrás também E... E aí também vai tirar um pouco essa feiura aqui Desse negócio da lareira Nossa... Cara que spawna muito monstro de noite E agora os zumbis eles... É... Chamam mais zumbis quando você tá matando eles Eu não sei o que que é isso Mas... Caramba, a casa tá muito maneira, galera É... É... Eu queria mostrar uma coisa incrível pra vocês Eu falei que meu FPS tava muito bom E olha só o FPS aqui na ilha Gravando eu fico com 60 FPS Mas dá uma ligada aí na foto É... Quantos FPS eu tô sem gravar aqui na ilha E isso é porque Aqui na ilha Como não tem muitas coisas É... Pra carregar Pra o Minecraft carregar Meu FPS fica muito bom Bom, galera É isso aí Eu vou voltar aqui a construir Quando eu tiver com a casa Acho que imobiliada E essa parte de trás pronta Quando eu tiver um pouco mais pra mostrar Eu volto aí Pessoal Estejam preparados Porque Tadãn Ah... Olha aí que bonito, pessoal Que ficou Eu fiz aqui a cachoeira Que vocês pediram Tantas vezes Quando eu tava Construindo aqui A nossa ilha voadora Haha Foi engraçado Dei um tapa nele E ele soltou uma flecha É... Construí a cachoeira aqui Ó Eu botei ela no mais alto possível E... Vou mostrar a casa aqui Como é que ficou Vocês tão vendo ali Que a chaminé que eu fiz É... Tem um negócio ali E é Teia de aranha Galera Eu peguei com aquela Nossa tesoura Que tem encantamento Silk Touch E... Tá aqui, ó Teia de aranha De mina abandonada Ah, droga Capaz até de eu morrer Aqui Pô Dois coraçõezinhos Um e meio, né É... Teia de aranha De mina abandonada E agora eu quero ver Como é que eu vou descer Deixa eu pegar meu balde de água Aqui Eu vou por aqui Certo Beleza Conseguimos descer E... Eu tô pensando em Levar esse nosso elevador Aqui Mas pra lá Porque Ficou bem em cima da casa E eu não tô achando muito legal Ele aqui Eu vou mostrar aqui Ó Eu botei algumas plantinhas É... De... Da Jumble Eu não terminei, galera Porque eu já tô Cansadão de jogar aqui Fazer isso Eu fiquei muito tempo mesmo Construindo aqui Pra fazer isso Vocês podem ver que eu não terminei aqui Ó A montanha Ela tem É só uma parede Eu ainda pretendo fazer isso daqui Tudo de Montanha E... Agora eu vou mostrar ali Por dentro A casa Porque eu tenho certeza Que vocês também estão curiosos É... A casa ficou muito legal por dentro E... Tadã Aqui, ó Tem a minha lareirinha aqui Eu mudei ela um pouco Porque eu fiz Essa parede aqui Então eu tive que mudar ela Senão eu não ia fechar a parede aqui Eu acho que ficou muito maneiro Essas estantes de livro aqui Essa salinha Ficou muito da hora E... Aí aqui do lado A gente tem Dois baús É... Uma... Uma crafting table ali É... Fornalhes A gente tem mais dois baús aqui Tem um vazinho aqui Que eu ainda não coloquei Nenhuma planta Vai ser um cogumelo E... Caraca Zumbis Estão arrancando portas Aqui uma porta Se eu bobear Foi até aqui Eles arrancaram Beleza E... Aham Aqui tem o nosso Canterinho de Netherworld Eu fiz o caminho De glowstone Porque eu queria fazer Tudo bem diferente Aqui nessa ilha voadora E eu acho que ficou Muito maneiro Esse caminhozinho O único ruim é que você fica Subindo e descendo Aqui assim Mas... Ficou bem legal Faltou até colocar Uns slabs aqui Que eu queria deixar Isso daqui mais alto Que o resto Porque olhando assim Ficou... Nem parece que é o portão De saída Eu quero deixar aquilo ali Mais alto Mas agora eu vou mostrar Pra vocês o segundo andar O segundo andar Eu não trabalhei muito Porque... Eu já tava de saco Cheio de... De fazer isso daqui Isso daqui Pessoal É bloco de clay Queimado Eu acho que eu já falei Com vocês Que eu tinha feito Né? E... Deu muito trabalho Eu tive que ir no pântano Pegar clay E... Esse chão aqui É de quartzo Eu tive que ir no inferno Pegar quartzo E... Aqui o segundo andar Ó Aqui o teto Ó Do segundo andar É de lã E... Eu não tinha lã Então eu fiz com Té de aranha Lã E me faltou lã Até Isso daqui É pra ser um banco Eu vou ainda pegar Escada de quartzo Pra fazer esse banco aqui Aqui Tem umas estantes Ó Espaço ficou bem legal Aqui Tem um banquinho Vou ter alguns quadros E aqui é o quarto Ainda tá bem simples Não tem nada de mais E faltou lã Pra acabar aqui O teto ó Não tive lã O suficiente Mas eu queria saber De vocês O que vocês acharam É... Eu achei que ficou Muito legal mesmo Eu acho que essa foi A melhor casa Que eu já construí No Minecraft Ficou sem sombra De dúvidas Muito bonita E... Caso vocês tenham gostado Eu quero pedir Eu quero pedir a força De vocês aí Cara... Eu devo ficar Esses... É... Eu devo postar vídeo Talvez um vídeo Por semana Porque tá bem complicado A... A... Minha jornada Sei lá Eu tô... Tô enjoado de Minecraft Tô meio... Tava meio sem saco De fazer vídeo Então não... Não vou fazer vídeo Quando eu tiver... É... Sem vontade Pra fazer um vídeo Chato Onde eu não vou estar Nem... Nem com vontade De fazer ele E... Por isso Vai demorar E também Agora eu tô fazendo A... A faculdade Já é... Vou entrar na terceira semana De faculdade E... Bom É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio aqui Um abraço Fui! Fui!